A Polícia Civil revelou nessa manhã detalhes da investigação sobre o roubo de 3 toneladas de dinamite em Salto de Pirapora. Foi na semana passada. A carga estava sendo levada para uma mineradora. O jornalismo da TV Sorocaba, SBT, acompanha tudo bem de perto. A repórter Amanda Campos tem os detalhes ao vivo. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham manchetes no Cidade Pois É. De acordo com a Polícia Civil, seis homens encapuzados entraram no depósito dessa empresa que estaria com os explosivos. Eles entraram, fizeram os funcionários reféns e isso tudo durou cerca de 30 minutos. O que eles fizeram? Eles levaram 124 caixas de explosivos e ainda três outras caixas com o pavio. A ação teria durado menos de uma hora, cerca de 30 minutos. Ainda não se sabe quem realizou essa operação audaciosa. A suspeita é que alguém de dentro da empresa pode ter dado informações para esses suspeitos. A polícia agora aguarda, não que eles saibam o que vai acontecer, mas eles aguardam que talvez os explosivos sejam utilizados por esses tempos, essa semana ou na próxima, e aí sim eles terão mais informações sobre esses suspeitos. Nós conversamos com o delegado que está cuidando do caso, o Gilberto Montenegro Costa Filho, e ele falou um pouco para a gente sobre essas suspeitas, sobre uma dessas linhas de investigação que a polícia aí está se baseando. Vamos ouvir. Uma das linhas de investigação é investigar os funcionários, todo mundo, porque é bem possível que tenha saído informação lá de dentro. Agora, quando eles chegaram, eles tiveram uma boa surpresa de que o paiol não precisaria ser aberto. Por quê? Porque a carga já estava toda embarcada no caminhão. As perícias que foram realizadas no caminhão em busca de impressões digitais, numa possível rota de fuga em busca de marcas de pneus, análise das imagens estimando estatura e peso dos roubadores, tudo isso está sendo feito com o máximo detalhe possível em razão da gravidade do fato. Se trata de uma quadrilha extremamente especializada e quase certeza não é a primeira vez que eles estão atuando. O delegado ainda conversou com a gente, disse que tem imagens do circuito interno de segurança da empresa, mas que essas imagens não podem ser divulgadas para não atrapalhar o andamento das investigações. O VT completo sobre esse caso, vocês acompanham logo mais a partir das 7h20 da noite no Noticidade. Barazal, volto com você aí no estúdio. Ok, muito obrigado pelas informações, Amanda.